E nesse momento nós vamos conversar com o presidente do Sindicato Rural de Governador Vladares, Afonso Luiz Bretas, que veio de Belo Horizonte para uma homenagem a uma pecuarista, a primeira mulher pecuarista a receber uma homenagem em nível estadual. Então vamos conversar com ele. Em tempo de Expo Agro 2011, estamos visitando o Sindicato Rural, que é a representação política da classe rural. E visitando a sede, conversando com o presidente Afonso Luiz Bretas, ele que é cheio de propósitos a favor da classe, já que a nossa região tem essa vocação. O produtor rural, ele tem que ser mais bem valorizado. E esse é o espírito do que se propõe através de um sindicato, não é mesmo, presidente? Exatamente, Tessa. O sindicato, na realidade, ele procura congelar a classe e trazer para aqui os problemas que são comuns a todos, né? E procurar encaminhar isso da melhor maneira possível, com orientações, né? E encaminhamento para alguns daquilo que eles não conseguem resolver sozinhos. Ontem, 7 de julho, dia do produtor rural. Há muito o que se comemorar ou ainda há expectativa que isso venha a mudar? Esse dia foi criado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais para todo o Estado de Minas Gerais, dia 7 de julho. E eu diria, Tessa, com uma avaliação, digamos assim, em nível nacional, nós, digamos, temos tido uma certa campanha, né, em nível nacional, contra o produtor. Quando fala que é meio ambiente, que é predador, que é, como diz, faz trabalho escravo, que é poderoso, etc. Então, isso é uma ótica que eu acho que a sociedade tem que mudar. É, exemplo disso, o seguinte, a sociedade precisa, antes de tudo, lembrar que nós sempre alimentamos o Brasil, né? E, de 60 para cá, além de alimentar o Brasil, né, nós o tiramos da importação dos alimentos e estamos fazendo com o agronegócio o superávit da balança nacional. Ele é quem desequilibra favoravelmente a balança nacional. E o povo brasileiro deveria pensar nisso. Caso contrário, nós estaríamos devendo na balança comercial, ao invés de ter superávit. De maneira que o Código Florestal, com essa manifestação que foi feita em Brasília, se não me falha a memória, em abril, foram 25 mil produtores. Eu acho que foi um exemplo de união e objetividade da classe em defesa dos seus interesses, né? E a prova maior foi que a maior parte dos deputados aprovaram o Código da maneira que Aldo Rebelo conduziu com a mediação da Confederação Nacional da Agricultura. Então, eu entendo que tanto o produtor rural está mudando de atitude com relação aos seus interesses, como também a sociedade lá vai entendendo que o trabalho do produtor precisa ser considerado de uma maneira mais até humanitária, né? Do que sectária, como vem tentando fazer. É, há de se mudar a política, sim, de quem pode prover o mundo. O Brasil é um celeiro. Pois é. Aí vem a outra face que, digamos assim, que o Brasil, como todos políticos, né? Tem que encarar, porque hoje nós estamos numa economia globalizada. A população do mundo lá para 2020, 2050, nós já seremos quase 8 bilhões de almas. E pressupõe que o Brasil venha alimentar 40% da humanidade. Presidente, nós tivemos aí o mérito rural 2011, que aconteceu ontem, inclusive, em Belo Horizonte, no dia, justamente, do produtor rural. E parece que nós fomos agraciados, porque, pela primeira vez, uma produtora rural em Valadaresce, indicada pelo sindicato rural, foi contemplada e foi homenageada. Exatamente. Nós indicamos, né? Não sei se foi a primeira indicação de mulher, mas indicamos uma mulher, entre outras pessoas indicadas, outros produtores indicados por nós, e ela foi, digamos assim, aprovada para a homenagem. Pois é, Marlon.